Um ponto positivo da pandemia do novo coronavírus, de acordo com uma pesquisa feita pela Fiocruz, houve uma queda no número de outras doenças respiratórias que podem ter reduzido por causa das mudanças no hábito de higiene da população. E nessa conta, as crianças podem ter sido mais poupadas. Mas essa é a realidade aqui no Piauí também. A Gorete Santos tem os dados dessa pesquisa e tem mais informações conversando com a doutora Brenda, que é pediatra. Oi Gorete, bom dia! Bom dia, Nath, a você e a todos. Olha, de acordo com o estudo, as UTIs pediátricas registraram uma redução de mais de 80% no número de internações exatamente por doenças respiratórias em estado mais grave, comparando pelo menos com os últimos três anos. Um retrato que foi feito pela Fiocruz durante esses meses de pandemia, levando em consideração, inclusive, que havia uma dúvida muito grande, porque a pandemia aqui no Brasil, ela começou exatamente no período que a gente chama de temporada da gripe, né? Quando as doenças respiratórias, a exemplo da gripe, elas se manifestam de uma forma mais intensa e as crianças sempre estão no topo. A gente vai conversar, portanto, com a doutora Brenda Lucena, ela que é pediatra, trazendo mais informações, avaliação para a gente também, inclusive, aqui no estado do Piauí, se esses dados da Fiocruz também se refletiram para a gente, né? Bom dia! Bom dia! Realmente houve uma queda considerável do número de internações graves das crianças, principalmente com pneumonia causadas pelos vírus sensicial, outras pneumonia virais, realmente houve essa queda. E a gente fala que essa queda ocorreu justamente por essas medidas de distanciamento, lembrar que as escolas estão fechadas, a higienização das mãos, o uso do álcool gel, então realmente as nossas crianças se beneficiaram com essas medidas de isolamento por conta da pandemia do coronavírus. Ou seja, é um estilo de vida que deve vir para ficar, mesmo depois da pandemia. Com certeza! O que a gente analisa, nós pediatras, é que com a abertura progressiva das escolas, nós devemos e teremos que manter essas medidas de distanciamento social. Teremos que manter essas crianças com uma nova realidade, com o distanciamento das carteiras, um distanciamento maior em relação às atividades. Vão ter que ser atividades mais individuais mesmo. E também, logicamente, as medidas de higienização das mãos, o uso do álcool gel, tudo isso vai ter que ser mantido ainda por um bom tempo. A Nádia tem uma pergunta. Doutora Brenda, bom dia! Obrigada por nos atender no Notícia da Manhã. Eu queria que a senhora falasse também sobre essas complicações que aparecem para algumas crianças, isso tem sido verificado no mundo inteiro. Eu queria saber qual é a realidade nossa, como os pediatras do Piauí têm enfrentado, da síndrome da Covid, que aparece, uma síndrome inflamatória, que aparece em algumas crianças como uma espécie de sequela do novo coronavírus. Então, Nádia, bom dia, tudo bom? Então, o que acontece? Nós temos uma mudança em relação ao nosso Estado e ao nosso país em relação aos outros países. Essa síndrome é importante a gente falar, porque a gente não pode ter essa ilusão de que o coronavírus, ele não atinge crianças. O que se sabe até hoje é que é uma síndrome multissistêmica, o que é isso? Ela atinge todos os órgãos, Ela pode causar uma reação inflamatória grave em todo o organismo, incluindo o coração, que pode levar ao óbito. Ela é tão grave que a mortalidade dela chega a 30%, ou seja, é muito sério. E essa síndrome, ela tem um diferencial no nosso país. Ela está atingindo principalmente as crianças com menos de 5 anos de idade, diferentemente do que acontece nos outros países, que são as crianças maiores, acima de 8 anos e adolescentes. É importante notar também que no nosso Estado, até agora, nós já temos dois óbitos. Um bebezinho de um ano e cinco meses e uma criança de três meses. Ambas crianças foram expostas ao Covid-19 e desenvolveram essa reação inflamatória grave. Então, é necessário às mães e aos pais, aqui fica meu alerta, meu pedido como pediatra. Número um, continuar fazendo as consultas de rotina com o pediatra. As mães, elas estão com muito medo de levar o filho no consultório, de levar o filho na urgência, assim que começam os primeiros sintomas. Então, percebeu que tem algo diferente, uma febre que não passa, a criança empola o corpo, tem diarreia, vômito que não cessa, dores abdominais fortes, inchaço nas mãos, nos pés, conjuntivite. E, principalmente, uma febre acima de 38 graus, por mais de três dias, sem foco aparente, procurar o pediatra para a gente excluir essa síndrome. É importante falar aqui, gente, que quanto mais cedo o diagnóstico, mais cedo é o tratamento e a gente reduz a mortalidade. Muito obrigada, doutora Brenda Lucena, trazendo informações importantes aqui na Notícia da Manhã e se alerta para os pais, né, Nádia, em relação a essa doença que ainda é cercada de muito mistério, né, se sabe muito pouco a respeito, Nádia. Então, muito bom esse recado, doutora Brenda, para todos os pais. Afinal de contas, a preocupação é grande, o ano de 2021 daqui a pouco chega, né, a gente ainda não tem nem certeza como será o ambiente escolar, nem como vai voltar. Obrigada, Gorete, pelas informações, a doutora Brenda também. Ontem mesmo, uma dirigente, uma das diretoras da OMS falava sobre a vacinação em massa, que dificilmente nós teremos vacinação em massa no próximo ano no Brasil. Se existir a vacina, que deve existir, e eles consideram que sim, a vacina estará disponível já para alguns países no próximo ano, inclusive para o Brasil, mas para atingir grupos prioritários, como é hoje a vacinação contra a gripe. Então, tudo ainda vai ser muito lento para esse retorno. Em 2022, talvez a gente tenha um ambiente mais seguro de vacinação para proteger a população de uma forma geral.